Queria chamar aqui o nosso produtor musical aí, o grande responsável pelo amadurecimento da nossa banda aí Grande responsável por transformar simples canções aí em músicas de verdade aí Omar Campos aí, pode chegar Omar Faz barulho pro Omar, ei! Pô, nosso convidado aí Eu quero, eu vou falar o nome da música, eu quero ouvir vocês aí Ruínas Sabe lá o que haverá depois das ruínas, entre outras coisas A vida passa, não vai te esperar no calor da estrada Eu sei, há motivos de sobra quanto já não pensou Diz que pensou e fraquejar meus pés no chão A mente viajando pra longe tentando entender o quanto é preciso caminhar E tentar mais uma vez O que a gente tem é esperança de só que mudar Vento vai, oh meu Deus O vento sopra e leva o barco se a força no rimo faltar Pelo amor, eu que já não sou merecedor Peço pelo meu e tantos que o mundo chegou De ruínas Poucos são os que plantam amor Sobra cinzas, ódio no olhar do opressor Enquanto o homem faz Enquanto o homem faz Armas pra nos matar Eu vou cantar A liberdade pra gente sonhar Enquanto o homem faz Armas pra nos matar Eu vou cantar A liberdade pra gente sonhar Em fleque de verdade Abre o olho e fica esperto Há momentos que o melhor é não manter ninguém por perto São ideias, são conselhos que não servem pra você Você tem que plantar o amor pra poder ver ele nascer Enquanto o homem faz Armas pra nos matar Nossa vida dá motivos pra tu continuar a cantar Nossa liberdade, eu sei, não é feita pra sonhar Ela é a realidade que nos leva a algum lugar Atitudes sinceras, amênios, aceras Que corta a coragem do povo Histórias mostraram que muitos lutaram pela liberdade de todos Pitaduras armadas, crime organizado pra mim São todos iguais Opressores mudam sua forma, mas sei que não querem legados de paz Atitudes sinceras, amênios, aceras Que corta a coragem do povo Histórias mostraram que muitos lutaram pela liberdade de todos Pitaduras armadas, crime organizado pra mim São todos iguais Opressores mudam sua forma, mas sei que não querem legados de paz Enquanto o homem faz Armas pra nos matar Eu vou cantar A liberdade pra gente sonhar Enquanto o homem faz Armas pra nos matar Eu vou cantar A liberdade pra gente sonhar A liberdade pra gente sonhar Quanto um homem faz Armas pra nos matar Eu vou cantar Liberdade pra gente sonhar Liberdade pra gente sonhar